Eu entrei na faculdade de engenharia eletrônica aos 17 anos e aí quando eu tava no último período da faculdade eu já sabia que eu não queria trabalhar com engenharia. Na época o universo dos concursos não era tão difundido como é hoje, a gente não tinha rede social, eu não tinha, não convivia com ninguém, nenhum servidor público pra ter conhecimento de esclarecer dúvidas e aí fiquei sabendo sobre concurso, resolvi fazer, aí me particulei no cursinho, eu acho que o cursinho é extremamente importante, fundamental, porque te orienta, te ensina como estudar, você consegue otimizar muitas coisas que você talvez faria de forma errada no processo, o cursinho ele te orienta, né? Ele faz com que você economize tempo de alguma forma com tentativas e erros. Sim. E enfim, aí eu comecei a fazer um cursinho no último período da faculdade, então eu estudava tipo 8 ou 10 matérias da faculdade, mas 8 ou 10 do concurso e aí saiu o concurso pra Polícia Civil do Rio, aí eu fiz pros dois cargos, que era pra inspetor de polícia e pra oficial de cartório. Passei nos dois, aí eu tomei posse como oficial de cartório aqui no Rio. Aí quando eu tava na verdade fazendo a Cadepol, Academia da Polícia Civil aqui do Rio, saiu o concurso pra Escrivão da Polícia Federal, isso foi em, fazer conta rápida, 2002, 2002. Aí eu fiz o concurso, passei pra Polícia Federal, só que na verdade o concurso da Polícia Federal era mais demorado, porque eram mais etapas de psicotécnico, teste físico e cada etapa dessa abre pra recurso, então fica um prazo muito mais estendido. Então eu cursei a Academia da Polícia Civil, enquanto eu tava na academia eu fiz o concurso, passei, tomei posse na Polícia Civil, comecei a trabalhar e ali na verdade quando eu me tornei policial é que eu me encantei, Tiago, que eu me apaixonei pelaquele universo. Não foi que nem hoje que um monte de gente às vezes já é apaixonado por determinadas profissões sem realmente saber como é a rotina, como é o dia a dia. Eu entrei sem ter ideia e eu me apaixonei ali e ali quando eu entrei eu falei assim, tá, o que mais que eu posso ser aqui? De que forma que eu posso crescer mais? Como crescer aqui, né? É, como eu posso crescer mais profissionalmente. E aí eu vi que seria como delegada, então eu decidi fazer faculdade de direito para fazer o concurso de delegada. Nisso eu fui chamada, aí eu tava na Polícia Civil, eu comecei a fazer faculdade de direito, já sabendo que eu seria chamada para a Polícia Federal. E aí eu fui chamada, eu fui para Brasília, fiz a Academia Nacional de Polícia, tomei posse como escrivã em Manaus e aí segui fazendo minha faculdade lá em Manaus. Assim que, passado algum tempo, eu consegui ser removida para o Rio, concluí minha faculdade aqui. Aí o primeiro concurso que teve demorou, se eu não me engano, ficou quase 10 anos sem ter concurso para um delegado de Polícia Federal. E um dos problemas era aquele, assim, tá, e quanto que vai ser o concurso? Porque, por exemplo, vestibular, você sempre sabe quando vai vir. Todo ano tem, né? Você sabe quando vai ser o período, então você consegue se programar, mesmo que seja um mês antes, ah, eu não vou estudar durante um ano, eu vou estudar um mês antes. Você sabe quando vai ser e você sabe quais são as matérias que vão cair, etc. O concurso tinha essa questão que a gente não sabia quando que ia ter prova, se ia ser hoje, daqui um ano, daqui três. Então, assim, se você tem um mês para estudar, você vai botar uma estratégia. Se você tem três anos, a estratégia é outra. Então, assim, isso era um elemento que abala muito emocionalmente, às vezes, até para você se planejar, eu peço demissão do trabalho, não peço, como é que eu faço? E não só isso, mas a gente tinha também a dúvida, a insegurança de quem seria a banca, quais as matérias que iam cair, porque normalmente todo mundo tende a estudar pelo último edital. Aí o meu concurso resolveu ser ou de experimental ou inovador. Aquele que fala assim, esquece todos os editais anteriores, agora vai ser tudo diferente, inclusive matérias novas. Foi o primeiro concurso com prova oral. Aí o Tiago, quando eu li o edital, sabe aquela sensação? Posta, mas na vez de ninguém teve isso. Na minha vez tem que ser a mais difícil logo de prova oral, porque eu acho que é o terror de 100% dos candidatos, porque a maioria das pessoas sempre acredita assim, ah, eu não estou pronto, eu não sei tudo de tudo e quem vai para uma prova oral e passa tem que saber tudo de tudo. E é o maior medo das pessoas, em várias pesquisas, é falar em público, né? Sim. E ainda mais uma prova que é o divisor de águas. Você vai para a prova, eu vim passar a prova com essa enorme responsabilidade, porque eu fiz curso de oratória e aí eu me recordo que quando a gente treinava no curso, muitos dos alunos na hora de responder falavam assim, não me recordo no momento de silêncio. Eu penso a ver a chance da minha vida. Eu estou indo para a minha olimpíada que eu vou uma vez só. Como é que eu vou dizer que eu não me recordo no momento de silêncio? Eu tenho que mostrar conhecimento, é claro que eu sei. Eu posso não saber, se eu não souber daquela espécie, eu sei do gênero, eu vou falar sobre, eu vou demonstrar conhecimento. É o que a gente chama de cartear com excelência, né? Exatamente. Você sabe, você não chegou ali por acaso, você não estava passando uma dor, entra aí. Então assim, você tem que mostrar que vem, dá teu show. Então assim, e superar essa trava, que nem você falou de falar, dá insegurança, dá frio na barriga, mas começa a falar que frio. E aí, enfim, eu fui, estudei para o cursinho, saiu o edital, veio o concurso, fiz. Eu fiz um concurso e eu passei. Ah, o Paulo é um gênio porque passou no primeiro concurso? Não, eu fiz o que precisava ser feito. E tem toda uma trajetória, né, por trás. Sim, eu eliminei os erros porque você vê que parece que tem muita gente que permanece ali errando. Quantas vezes eu ouço, e aí eu sou muito crítica de concurso, quantas vezes eu ouço, pessoas falando assim, ah, mas eu vou fazer a prova, não é a prova que eu quero, não, mas eu vou fazer porque eu tenho experiência. E eu falo assim, experiência o quê? Exatamente. Até porque de uma prova para outra pode ser completamente diferente. Eu não quero ter experiência de fazer prova, eu quero ter aprovação. Você vai lá e faz, acabou. Exatamente. Exatamente.